Fala galera, beleza? Agora aqui continuando mais uma parte, apesar de tipo assim, pelos vídeos não dá para se ter essa ideia, mas desde o último vídeo, a última parte que eu postei, passou um bom tempo, tá? Lógico, vai ser disponibilizado na sequência, mas passou um bom tempo que tive que resolver algumas coisas que eram prioridades, tá? E agora eu estou voltando aqui para concluir esse projetinho, tá? Aquele caminhãozinho aqui, então dando andamento aqui, o que eu já fiz com referência no último vídeo, foi a questão de fazer aqui essa partezinha lateral aqui, os dois lados, os eixos das rodinhas que até então estava meio que improvisado só para ter uma percepção de como que era, já está na medida, eles só não estão colados ainda, porque ainda eu não decidi se eu vou dar algum tipo de acabamento diferente aqui nas rodinhas, do tipo se eu vou deixar meio arredondadinho, se eu vou deixar assim reto, a princípio tudo indica que fica assim mesmo. Acho que daqui em diante é questão de detalhe. Colocar aqui uma saídinha de um escape de fumaça, um escapamento, que nesses caminhões eles acabam ficando aqui em cima assim. E pensar na possibilidade de pintura, já que assim, pintura é uma coisa complicada, entendeu? Então, ou a pessoa faz ou a pessoa mexe com pintura, combinar os dois é um pouco complicado. Às vezes a gente se vira, mas na mão de quem, tipo, por exemplo, mexe com pintura, se pegasse ele pronto, seria bem interessante. Enfim, às vezes a pessoa também pode acabar querendo um desse para de fato ela personalizar, entendeu? Então, deste ponto em diante, seria questão de entrar com a pintura e tal. Vou ver ainda se eu vou fazer alguma coisa aqui referente às janelinhas e tal. Mas está aí, ó. A ideia é... Tentar até o final desse vídeo aqui concluir os três, que eu sempre quando vou fazer alguma coisa é interessante assim, até numa questão de tipo variar, entendeu? Como é o caso aqui que tem a possibilidade. Variar eu digo no seguinte, ah, um pode ser uma carreta basculante, um pode ser uma carreta fechada, um pode ser uma carreta baú. Seria interessante. E também numa questão de render serviço. Então, quando você vai fazer um, por mais que, enfim, aqui é, digamos assim, um protótipo, é o primeiro que eu estou fazendo, não tenho nenhuma referência. Mas é sempre mais rentável fazer, tipo, duas peças do que fazer uma. Supondo assim, ah, você vai fazer um só, você vai gastar uma hora. Se você for fazer dois, você não vai gastar duas horas. Você vai gastar uma hora e quarenta. Porque você aproveita a situação ou, no caso aqui, a ferramenta em utilização que você está fazendo um recorte ou alguma coisa do tipo, já para agilizar, entendeu? Então, durante o processo envolve você utilizar ferramentas que você vai utilizar mais de uma vez. Porém, você, para utilizar novamente, você faz alterações. Agora, quando você vai replicar uma coisa, como eu disse, se você vai fazer duas, é mais prático do que você fazer uma só. É mais rentável também. O seu tempo rende muito mais nessa questão. Beleza? Mas, enfim, a ideia era mostrar um pouquinho aqui da continuidade. Provavelmente, eu já dou o andamento, a montagem dos outros dois, para que fique até neste ponto aqui, mais ou menos. Para daí, então, começar a pensar na conclusão. Aí entra a questão de como vai ser feita as carretas, de que tipo serão, e coisas do tipo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?